Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom tropa, hoje a gente vai fazer aquele raidzinho insano, não, porque o Platinops dormiu, e já sabe, dormiu, a base sumiu. Então vamos lá, já tinha deixado o jarvãozinho feito aqui, né, vim aqui rapidão, tava farmando, deixando o jarvãozinho feito, agora só trouxe o botão pra upar. Eu upando e já vamos começar aquele raid insano então, né, a gente tem que ser rápido, porque aparentemente ele, esse cara aqui, ele loga, ele desloga e já loga rapidão de novo, né, de certo ele sai pra fazer alguma coisa e já logo volta. Mas dessa vez, pra surpresa dele, ele deslogou e quando voltar, já não vai mais ter a base dele, né, tropa? Porque o alfa já tá aqui. Deixa eu ver, tem que raidar pelo teto mesmo, tropa, eu tava pensando aqui em pela lateral, mas só que eu acho que pela lateral eu vou gastar mais bomba. Beleza, não explodiu, acho que eu perdi as contas de novo, agora eu tenho que colocar uma por uma, porque eu não sei quantas que eu coloquei. Podia ter um jeito aqui da gente pegar e colocar o número de bomba que a gente quisesse, né, no caso. Tipo, você colocar um... tem como você escrever a quantidade de bomba que você quer que a gente coloque na hora. Ainda faltou uma. Colocar a bomba, olha pra gente já economiza, a bomba olha é bem mais barata pra fazer, né. Beleza, explodiu. Ó, próximo teto, o teto é... eu imaginei que esse teto tivesse blindado, mas o teto tá de ferro, então a gente já começou a lucrar aqui, né, tropa? Já trouxe uma bomba já imaginando que esse teto estaria blindado, né, mas como não tá blindado, então a gente já começou a economizar a bomba aqui. Engastar TNT no lugar da C4. Lembrando que eu não trouxe todas as bombas também, tem mais bomba ali dentro do Jarvan, né, C4, claro. Caraca, não explodiu ainda. Acho que deve ter bugado alguma bomba ali. Beleza, caiu. Ó, não explodiu as quatro, é por isso que eu falo, essas meias paredes no canto ali, ó, atrapalha muito pra quem tá raidando. Aí a pessoa, tem muita gente que pega e faz o teto duplo, né, só que daí pega e deixa tudo aberto dentro. Aí a pessoa vai lá no meio e coloca as bombas, explode quatro tempos uma vez só, né. Se você colocar as meias paredes, não, se você colocar as meias paredes, aí a pessoa só consegue estourar a outra. E a bomba não pega na lateral de todas elas, né. Beleza, acho que faltou mais tudo aqui. É, agora acho que vai. Caraca, meu Deus, ainda faltou mais uma ou duas ainda. Vamos colocar uma e depois a gente termina com a bomba óleo, né, se caso não explodir. Aí vamos lá. Não explodir, vamos colocar umas bombas óleo aqui, vou colocar acho que três ou quatro. Aqui não tá dando pra colocar. As fornais já tá bem aqui embaixo, então é bem provável que... Se não tiver, se tiver mais alguns tempos, talvez seja mais um só, né. Opa, esse é teto blindado, hein. Epa, epa. Ó lá o Platinho dormindo. Oi, bem. Tô dentro da sua base, bem. Quando você acordar você não vai ter mais base, Platinho. E se tiver base, não vai ter... Não vai ter loot, né. De qualquer jeito eu acho que ele vai quitar, troca. Porque se eu não achar o gabinete, é provável que eu vou quebrar todos os loot, então eu vou deixar ele sem loot. Então de qualquer forma ele vai ter que sair, porque não vai... não compensa fazer tudo de novo. Vou quebrar as forjas também, né, porque as forjas que nem aqui tem quatro, cinco forjas, ou seis, não sei. Vou deixar ele aqui dormindo, ó, o Julinho. Oi, Julinho, meu bem. Você tá dormindo? Vou mandar um salve pro Julinho aí também, tropa. Vou pegar essa roupa dele de ferratura aqui. Eu não vou matar ele agora, não. Vou deixar pra colocar a bomba. Aí eu não vou matar, não. Vou deixar pra colocar a bomba aqui. Ó, a escotilha aberta. Opa! Platinovski começou a ajudar a gente também, deixou a escotilha aberta. Isso vai ajudar muito, né. Isso aqui eu acho que é cinco TNT, né, que é pra poder explodir ela. Então a gente já começou a economizar aqui, né, tropa? Menos cinco TNT, porque a gente já coloca lá embaixo. Vai explodir a escotilha de qualquer forma, né. Eu colocando a C4 lá embaixo. Vai explodir aqui as duas portas e vai explodir também a escotilha. Aí no caso, se ela tivesse fechada, a gente teria que explodir a escotilha primeiro pra depois colocar... Vou, bem! Corre, Alfa, que senão você morre na bomba, bem! Ó, rastreador tá pra estar desligado ali, que é o 112. Vê o que tem aqui. Não deixar nada aqui, tropa. Vou levar tudo. Galera, agora que eu tô pensando no negócio, cadê as escadas, bem? O Alfa veio raidar e não trouxe escada, não é possível. Platina, bem! Agora aqui eu acho que nós vamos pelas portas mesmo, tropa. Vou quebrar essa porta só pra ver o que tem aqui atrás, porque aqui tem as mesas, então... Eu não sei se aqui pode ter loot já, sei lá, vamos ver. Vamos começar a jogar fora esses lixos aqui. Não sei nem pra que que eu peguei isso aqui, facão, meu Deus. O que que eu vou fazer com isso? Opa, combustível. A gente não tinha combustível, agora a gente tem. O combustível, como eu falei no vídeo passado, o combustível nesse servidor tá muito complicado. Ninguém acha combustível, que é... Você vai lá no rolo toda hora que você vai lá, já tem gente que pegou, tem medo lá esperando. É muito complicado. A trade, você vai lá na trade... Meu Deus, tá rodeando. Nossa, agora dei bobeira, né? Podia ter explodido de direto esse miolo de steel aqui, né? Agora tô gastando mais bomba, indo pelas portas, né? Tô tomando prejuízo, no caso. Tem núcleo assim, agora tô tomando prejuízo aqui embaixo. Vamos começar, vamos fazer o seguinte. Já que eu não trouxe escada, não tem como sair daqui disso dentro. Eu tô, tipo, preso aqui dentro. Então é que a gente vai fazer. Vamos levar primeiro os ferros, já vamos levar direto pra base. A gente coloca cadeado pra fabricar, né? No caso, os ferros a gente já consegue transportar, né, tropa? Já começa a esvaziar a mochila. Então a gente vem aqui, cancela os cadeados e vem aqui e coloca já no baú. E já dá liberação de novo, já volta pra lá e pega o loot de volta. E assim já vai começando a teletransportar os loot já, né, tropa? Porque de qualquer forma também, tropa. O tanto de loot que tem lá dentro. Olha só, o tanto de loot que tem aqui dentro, a gente não consegue carregar tudo, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente já vai começando a teletransportar tudo. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem nada que eu quero aqui, não. Vou pegar só algumas coisas pra triturar depois, né, tropa? De qualquer forma, vamos estourar todos esses baú aqui. Vamos ficar sem nada de loot aqui, né, tropa? Mesmo que seja loot fraco. Ó, tem loot ali embaixo. Rastrador que bate aqui. Vou colocar aqui, não sei se tem uma porta aqui atrás. Mas se tiver a porta aí, a gente já vai... Ó, beleza. O rastrador já foi. Parece que tem um gabinete bem aqui, tropa. É, parece que tem um gabinete que tinha uma escotilha, eu acho que aqui, né? Já explodiu a escotilha. E também já explodiu o baú. Meio, ó o tanto de loot. Ó, o gabinete aqui, ó. Ó, explodiu a escotilha, explodiu todos os baús. Mas o gabinete não explodiu, né? Cadê? 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 Vamos pegar só mais importante, né? M4. Essas M24 a gente não vai nem pegar, tropa. Eu não uso a M24. Se eu deixo sempre uma ou duas só na base, eu nem aprendo ela, na verdade. Ó, loot de raid aqui. Tem algumas TNT já. Ó, a escadinha que eu acabei de fazer, né? Que eu tinha esquecido. Põe aí fabricar na base lá, na verdade. E deliberação já fazer fabricando elas aqui, né? Então a gente já vai começar... Vamos tentar aqui, tropa. É, pegar... Olha, nossa. Muito loot de raid, tropa. Ó, pólvora. Explosivo, beleza. Ó, tem bastante... É... Tem bastante sulfúrio e bastante carvão, tropa. O que a gente vai fazer? Vamos começar a aponhar pra fabricar pólvora agora. A gente coloca pra fabricar pólvora e começa a liberar... É... Vamos colocar logo o nosso gabinete aqui e vamos... Começar a trancar a batida de novo pra gente não tomar aquele counter raid, né? Não, tropa. Meu Deus do céu. O Alphie esqueceu do gabinete. Agora já era. Ó lá. Não tem gabinete, tropa. Agora já era. Já pegou o gabinete lá de fora. Agora não tem mais jeito, né? Tá cheio de gabinete lá de fora. E... E já pegou o gabinete lá. Então, algum dia a gente quer fabricar o gabinete. E eu esqueci. Então, é que já era, né? Agora tem que transportar o máximo que a gente der. Daqui a pouco é 10 minutos e já começa a sumir. Então, agora a gente tem que ser muito rápido. Como eu falei pra vocês, o que a gente vai fazer? Vamos começar a fabricar pólvora. Pegar tudo esse sulfúrio, todo esse cavão. Começar a fabricar pólvora. Pegar os ferros, começar a fabricar cadeado. E trancar na mochila, né? E isso a gente vai colocando fabricar e vai liberando mais espaço na mochila. E a gente já vai transportando tudo pra base. Depois a gente volta, pega só o resto que tiver aqui. E deixa o resto sumir, né, tropa? Agora a gente já tem muito luxo na base também, tropa. Eu gravei já todo o luxo da base, tá? No final do servidor, depois de amanhã ou no outro dia ainda. A gente vai... Já vou mostrar pra vocês todo o luxo da base. Como que ficou a base em si. Beleza. Aqui eu acho que acabou tudo já. Tem a rocket aí, né? Munição também eu vou levar pra recarregar os rastreadores. Ó, os lances. Os lances também eu já tenho dois lá na base. Não vou levar esses daqui. Vou deixar sumir. Essas armas, se der tempo de pegar depois, eu vou pegar só pra triturar mesmo, né, tropa? Mas não vou ficar levando pra base, não. Na base, tá? Não tem já mais espaço. Tem muito loot já. Ó, carvão. Acho que eu vou jogar fora esses carvão. Esse sulfuro que tá sem queimar. Ó, vou pegar os restos do cerro. Vamos colocar pra fabricar cadeado. E aí vamos começar a transportar pra base, né? Tem o outro loot ali na frente também, que não deu pra ver ainda. Vamos só levar esse aqui e já volto, tropa, pra pegar o resto. Acho que não dá... É, não dá pra fazer mais cadeado ainda. Beleza. O ferro acho que vai dar pra pegar tudo, né? Porque como é 50 ferro só o cadeado, a gente dá pra fabricar todo o cadeado e pegar todos os ferros que tiver no chão. Tranquilo. Falando nisso também, é cama ou platininha já não tem mais, né, tropa? Já não tem mais cama, então na hora que ele nascer aqui, na hora que ele logar, não vai nascer na base mais, né? Então provavelmente não vai dar tempo, se ele ficar dando liberação, só se der muita sorte, né, tropa, de nascer aqui do lado da base. Mas isso é muita sorte mesmo. Então é bem provável que quando ele nascer, quando ele voltar aqui pra base, já não vai ter mais nenhuma cama, não vai ter mais loot, né? Enfim. Aí ele vai começar, ele vai querer upar a própria base, né, tropa? Não vai mais compensar ficar, porque senão vai ter que farmar tudo de novo, é corda, é pó, vai fazer tudo de novo, né, tropa? E falando também, eu vou quebrar todas as forjas, então ele vai ter que farmar combustível, que tá muito difícil de achar combustível nesse mapa. Tá muito difícil de conseguir combustível, tropa, muito difícil mesmo. Aqui tá uma corrida pelo combustível. É, agora aqui acho que não tem mais nada que eu quero levar, tropa. Eu vou só levar esse daqui, vou dar liberação. De novo, vou nascer na base. É, deixar essas coisas lá e depois a gente volta só pra pegar algumas coisas que a gente vai triturar mesmo, tipo arma, cartão eu acho que eu vou levar, tropa. Cartão ainda eu vou levar o máximo que der. No caso só o cartão roxo, né, nem cartão azul não vou levar. É mais só pra fazer cartão, só pra pegar estel mesmo, tropa. Olha esses carvão, eu acho que não sei se eu vou levar esses carvão, tropa. Acho que não compensa levar carvão, mas enfim. Vamos voltar lá pra base, ó, aqui ó. Que nem eu falei, dá pra ir direto nessa parede de estel aqui, tropa, se eu soubesse. Beleza. Ó, tem uns rastreadores ali também, daqueles que jogam bala de lança, né. Beleza, chegamos aqui na base, a gente só cancela todo o loot e já vai começando a colocar nos baú rapidão e já volta correndo, né, tropa. Porque voltar correndo já volta lá, já pega todo o loot, o resto do loot que tiver lá e já fica lá cuidando até o loot sumir, né. Vamos ficar em volta do loot lá, ficar lá cuidando. Aí quando o loot terminar de sumir, a gente volta pra base. Os ferros aqui, acho que não vai caber tudo aqui. Vamos colocar em qualquer baú. Depois a gente volta aqui e organiza tudo os baú, né, tropa. Que nem eu falei, o loot principal, a gente vai esconder tudo, né. Esses ferros, vou esconder, vou colocar o baú separado. Vou esconder dentro das paredes, dentro da base pra poder ninguém achar, né. Se caso, for raidado quando tiver off, né, tropa. E bom, galera, agora aqui, como vocês podem ver, o loot já tá começando a sumir, né. Então a gente já pegou só o mais importante, umas armas melhorzinhas aqui. Que a gente ainda vai levar pra base e pegamos também algumas coisas. Já deixamos ali no jarvãozinho que a gente vai triturar. E o resto ali a gente não vai pegar, vamos deixar sumir mesmo, tropa. Já tá sumindo, como vocês puderam ver. A gente deve ter passado os 10 minutos. Quando ele logar, então, já não vai ter mais base, né. Então é isso. Mais um que a gente tirou. Vou voltar aqui depois só pra quebrar essas forças, tropa. Mas então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. E valeu. Tchau, obrigado. Fui.